Oi, se salve gente amiga do canal Superlutas, eu sou Mário Filho e comigo Caio Magalhães para o mundo inteiro carinhosamente conhecido como Caio Monstro. Caio, muito tempo que eu não falo com você, mas eu, e muito principalmente porque você migrou para os Estados Unidos e é um dos responsáveis pelo grappling na Teixeira MMA Fitness, ou seja, a academia de MMA do Glover Teixeira. Procede? Procede, sim, sim, é isso aí. Acabei que, em uma parte da minha carreira, a gente decidiu mudar aqui dos Estados Unidos e tal, o Glover abriu uma academia de lutas, de artes marciais, né, de não só de MMA, mas com jiu-jitsu também, aula para todos os públicos, e aí a gente decidiu que ia ficar aqui, continuar os treinamentos com ele e tudo, mas em 2018 a gente mudou o fixo para cá, depois que ele abriu a academia e tal, abriu o programa e a gente começou a treinar 100% aqui. Quando você começou essa experiência com o Glover, o Poatan já estava nessa, ainda não? Não, estava não. O Poatan, acho que ele chegou em meados de 2020, aqui na pandemia. O Poatan veio aqui para, primeiramente, ele veio para ajudar o Glover para a luta contra o Marreta, no UFC, né, antes do cinturão. O Poatan veio para ajudar ele aqui. O Poatan era mais strike mesmo, aquele strikezão que, ele strike fino mesmo, e a partir do tempo que ele veio para cá e tal, aí o Glover já deu a ideia nele para lutar MMA e tal, e ele também já estava, acho que ele já estava com isso na cabeça de migrar do kickbox para o MMA, então foi a mão na roda. Ele veio com toda a bagagem dele no kickbox, aí no strike, né, e aí chegou aqui na academia, que é de grappler, de lutar de MMA, mas a gente é do grappling, aí foi tipo, foi o mix perfeito, assim, tanto ele ajudou o Glover para essa luta e ajudou a gente aqui na parte de pé, e a gente, consequentemente, retribuiu isso, né, com o grappling, com a experiência do MMA, ah, com o plincho, essas coisas todas. E aí, daí, 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 então, aí, daí, então, a gente só está evoluindo juntos, né. Tá, é, ele é uma anomalia, sem dúvida, ele é uma aberração no striking, né, double champ do glory e tudo mais, então, quando ele chegou aí, nesse primeiro momento, ele era faixa branca no jiu-jitsu, no grappling? Cara, ele disse que é branca, mas ele não era branca, não, ele era faixa azul, ele era faixa azul, só que ele não queria botar azul aqui para treinar jiu-jitsu, treinou várias vezes de kimono aqui e tal, aí eu falei, pô, botão, dá para tu chegar aqui com faixa branca e amassar meus alunos tudo, não, velho, tu tem que botar tua faixa azul, ele, não, cara, e tal, aí, sei que ele ficou naquela e deu uns treinos aqui ainda, mas ele já era azul e já tinha muita posição dele mesmo ali, tem várias posições que ele já veio fazendo, tipo assim, o cara desse, ele tem que passar algumas etapas, até porque ele já tem o, como é que chama, a coordenação corporal dele já é para isso, o cara já é planta profissional, então, assim, é fácil ensinar para ele, entendeu, é fácil passar um trio para ele, ele pega assim muito rápido. É, a consciência corporal, né, todo o lastro, todo o lastro de contemplar cada um dos detalhes, né, isso facilita muito, né, Caio? É, não, demais, facilita demais, isso aí, não só, ele se ajuda muito também, entendeu, ele é um cara que ele pergunta, ele sempre está com dúvida para tirar e tal, e é bom, cara, ensinar pessoas assim, treinar com pessoas assim, né, que sempre tem, sempre está curioso para aprender, isso aí, isso é bom demais para a gente também. Exatamente, então, uma das coisas que mais me chamaram atenção nesse confronto, nessa vitória contra o Blachowicz, decisão dividida, é, e eu acho que o resultado foi muito honesto, mas eu vi vitória do Poatan, mas eu acho que a decisão dividida é bem genuína, mas, cara, o fato do Poatan ficar tão tranquilo com o Blachowicz, que é um faixa preta polonês, né, existem faixas pretas e faixas pretas, com níveis diferentes, mas é um faixa preta nas suas costas, os dois ali, provavelmente com mais de 100 quilos no octógono e a tranquilidade dele, porque se ele se afobasse ali, provavelmente a gente iria expor o pescoço, né, então, assim, o Poatan, ele, essa situação que ele passou no primeiro round, ele passa quase todos os dias aqui comigo, entendeu, com o turma, que é também faixa preta e a bunda de chão também e tal, eu sou mais pesado e, tipo assim, e treino 100% com ele, quando a gente vai fazer spire aqui, a gente faz o spire 100%, sempre, tá entendendo, ele sabe, ele pede, ele fala, cara, e quando tu for treinar comigo, meu irmão, faz teu jogo, bota pra baixo e amassa, tenta me finalizar, porque se tu não conseguir me finalizar aqui, ou então se eu sobreviver o treino contigo aqui, eu vou sobreviver, eu passo batido com qualquer um desses caras aí, entendeu, tá entendendo, tipo assim, ele acredita no treino, entendeu, acredita na gente aqui, ele sempre tá nessa, então, assim, essa tranquilidade que ele passou no primeiro round é consequência do treinamento que ele faz todo dia aqui na academia, entendeu, tipo assim, ele viu que aquela posição ali tava difícil, se ele fosse querer, sei lá, ficar excited pra, é, pra querer sair de uma vez, ele podia, ele podia ser finalizado, ele podia, não, mas ele foi lá, controlou o cara e, na verdade, quem cansou foi o cara, né, velho, porque aquele jogo que ele fez de pegar as costas e fechar o triângulo, se o cara não for o cara do jiu-jitsu que é acostumado a fazer aquilo ali e vai, tipo assim, vai fazer só porque vai lutar com strike, ele vai cansar, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar, a musculatura é diferente, não tem como tu treinar essa, essa, essa isometria na preparação física, entendeu, isso aí é, vou sair com isso de anos de treino. É, então, eu queria, eu queria investir justamente nessa especificidade, tá, é um trabalho de grade e é um drill que vocês fazem ali e fica tentando pegar de qualquer jeito ou pescoço ou asfixia ou crossface. Então, é a nossa especialidade aqui na academia, né, a minha, do Globo, assim, a nossa especialidade é essa, é botar o cara na parede, botar pra baixo e amassar, entendeu, nosso jogo é esse, entendeu, de grepe, aquele grepe pro MMA, de cabeça com cabeça, pressionando o cara, crossface e meter aqueles ganchão ali e aí usar o quadril pra machucar a lombar do cara, entendeu, o nosso jogo é esse, tá entendendo, tipo assim, a gente sabia que o Brasil é forte, mas ele ia ter essa pressão que o Globo tem, que eu tenho, assim, de fazer esse game, entendeu, por cinco minutos direto, três rounds e cinco direto, entendeu, ele ia fazer um round ali, mas ele ia pregar com certeza, entendeu, né, tô aqui no final do primeiro round, o cara abriu o bico, né, velho, abriu o bico ali, legal, e tipo, foi só levando o resto da luta. E assim, o Poatan, ele defendeu bem, velho, bem mesmo, e no segundo round o cara não tinha a mesma pressão, até botou pra baixo e tal, mas tu viu que depois que ele botou o Alex pra baixo, ele não conseguia mais fazer a mesma pressão nele, né, velho. Na verdade, eu achei que ele ia bater, sério, eu assisti na luta ali, aí na empolgação de amigo e tal, eu achei que ele ia bater naquela guilhotina, tu acredita, velho, se o Poatan investe só mais um pouquinho ali, ele batia, velho, que ele ia amolecer a perna uma hora, tu viu. Aquela guilhotina no dia a dia, ela é tal, é afiada? O Poatan é finalizador, ele tem um triângulo de mão muito poderoso, ele finaliza com a galera aqui de triângulo de mão, o cara entra na perna dele ali, ele dá o sprong e pega bonito mesmo o triângulo de braço, entendeu, mas tipo assim, primeiro minuto de luta e tal, aí, eu acho que, é que foi até inteligente da parte dele, não ter investido tanto ali naquela guilhotina, porque tem que botar força pra finalizar, né, talvez fosse um terceiro round, aquela situação ali, ele tinha, ele tinha pego. O cara tem estrela, velho, ele tem estrela e sabe aproveitar a estrela que ele tem, entendeu, treina pra caramba, focado pra caramba, é bonito ver um cara assim, junto da gente, entendeu, a gente fica assim, orgulhoso. É, ele tem uma energia diferenciada mesmo, cara, indiscutivelmente, ele atrai essas frequências, esses lances que ele tem das tribos pataxóis, ou é placebo, é o psicológico dele, mas indiscutivelmente... Que fortalece ele, né, velho, é uma parada que deixa ele, que fortalece ele, assim, né, no interior dele. Mas eu sabia que aquela tranquilidade dele ali, com o Blahovic nas costas dele, eu sabia que aquilo ali tinha outros responsáveis, e não era o Dylan Dennis, que eu vi o treino dele com o Dylan Dennis, me explica aquilo ali, por favor, mostrei agora. Então, tem o Plinio Cruz, aquele grandão lá, que é amigo do Potan, que traduz as paradas pra ele, o Plinio, ele tem uma academia em New Jersey, a Cruz MMA, então, o Plinio conhece o Dylan Dennis há algum tempo, e aí ele fez o canal, né, assim, ah, tá, Alex, o Dylan Dennis tá aqui e tal, seria bom treinar com ele e tal, tipo assim, aí eu acho que o Potan treinou com ele uma vez, foi uma vez pra lá, porque, né, fez um par de MMA e tal. Agora a gente já tem um desenho mais bem definido, oficializaram o Ankala Ev com o Johnny Walker, tem o Riri Prorasca, desses caras aí, quem você acha que pode ser o mais desafiador? O Ankala Ev, acho que desses caras é o que tem o jogo de luta agarrada, que poderia ser mais arriscado para o Plinio, o restante é porrada em pé, e aí porrada em pé eu sou mais o Potan. É, eu também, mas aí, tipo assim, tu vê que o favorito com certeza vai ser o Prorasca, né, velho? Voltar de lesão, eu não sei, tipo assim, eu tô falando com uma coisa da minha cabeça, assim, eu acho que o que faz mais sentido, assim, pra ele é o Prorasca, né, porque o cara tá, deixou o cinturão vaga e tal, tá lesionado, quando ele voltar, com certeza, pra mim, eu acho o mais provável o Potan lutar. Até por causa da data também, né, que eles vão lutar em outubro, né, tipo assim, ele luta em outubro, aquela é, luta em outubro, ele não vai lutar em novembro, entendeu? E o Potan já lutou agora em julho, final de julho, agosto, setembro, outubro, não. É, é isso aí. É, faz todo sentido, claro, faz todo sentido, você não ficaria... Pelo tempo e tal, de luto e... E com certeza o Potan deve lutar mais uma vez esse ano, né? E aí, por isso que eu acho que é o Prorasca que vai... Não, eu também tô contigo. Eu lancei a pergunta porque é inevitável, né? Hoje saiu a oficialização do Ancala Eve. É, eu vi hoje de manhã também. Contra o Johnny Walker. É, como eu imaginei, seria uma semifinal, mas o Hilly Prorasca, muito cordialmente, né, muito elegantemente, colocou o cinturão vago por causa da lesão, o Jamar Ravio fez a mesma coisa. A gente tem tudo aí pra final do ano, tá com o cinturão ainda meio pesado pro Brasil, né, velho? A gente tem tudo aí pra final do ano, a gente tá, pô, tá com mais um cinturão aí. E o Potan, ele viu o que é que ele tem que fazer pra melhorar mais o jogo dele e tal, também, mas, cara, pra falar a verdade aqui, o Potan, ele foi um guerreiro, de ter lutado do jeito que ele lutou, velho. O Potan machucou a costela no comecinho do camp, na segunda semana de camp, a gente fazendo um clinch aqui na parede, ele machucou a costela dele feio, teve até que, ninguém sabe e tal, mas ele teve que treinar até com aquele colete um tempo, passou a ser uma treina de colete e tal. É o strike line aqui, ele não fala, ele sente a dor, ele fica blasfemado, mas ele não quer parar, ele quer treinar do mesmo jeito, a galera aqui, Sean Schrecklin aqui, a galera aqui, ele treina de colete, caindo pra dentro dos caras, e logo em seguida ele machucou o joelho feio, entendeu? A sorte dele aqui é porque ele sempre traz um fisioterapeuta, o Cauê, pra cá, pra estar cuidando dele, o Cauê tava aqui, o Cauê fez sessões intensas aqui no joelho dele pra recuperar, então, então, então assim, ele lutou, ele não, eu acho que ele conseguiu recuperar mesmo, faltando duas, três semanas pra luta, entendeu? O cap dele, duas, três semanas pra luta, foi que ele conseguiu recuperar esse joelho e a costela dele ficou normal e tal, e aí o treino que a gente tava fazendo de chão com ele, era um treino muito específico pra essa luta, entendeu? Eu não sei se você acompanhou os vídeos e tal dele, a gente fazendo treino de clinch na parede, tentando derrubar ele, ele levantando e tal, e depois fazendo uma nova pra puxar o gás, e graças a Deus ele recuperar, ele recuperou rápido e conseguiu lutar bem, entendeu? Mas esse cap aí foi cheio de provação com o cara, só o cara que tem a mente de campeão mesmo que consegue superar uma parada dessa aí. A gente vê assim de perto, a gente fala, caralho, o bicho tá daqui a seis semanas e tá com a costela fudida, o joelho fudido, e tá aí, velho, tá treinando. É, o psicológico dele é indestrutível, inabalável, é inquestionável, são duas lesões que pra muitos lutadores poderiam ser impeditivas. Não, com certeza, já vi vários caras saírem de luta por menos, entendeu? Já vi vários caras saírem de luta por menos. Show de bola, Caio Monstro, meu amigo, muito obrigado, cara. Rapaziada, tá aí, monstrego, Caio Monstro, um dos responsáveis por lapidar a luta agarrada do Poitam, futuramente double champ, colecionando um segundo cinturão. Mensagem final pra rapaziada do Superluta, Caio. Ô, galera, mandar um abraço pra galera do Brasil aí, certo? Galera que sempre apoia a gente, sempre apoiou, sempre apoia, e que tá ligado no canal Superluta aí, um dos maiores canais de MMA, de arte marcial do Brasil. E um abraço, Mário Filho, um abraço pra todo mundo aí do Brasil, viu? Agradecer a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Se Deus quiser, velho, daqui a pouco a gente se vê de novo. Valeu, irmãozão. Ouça! Carinho, ouça! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho